Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Pedro, o clima por ser uma eleição nacional, mesmo que ela está sendo polarizada, tem o governo do estado, enfim, deputado federal, deputado estadual, senador, mas não é o mesmo clima de uma eleição municipal, né? Pelo menos o cartório tem menos trabalho. O trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo. Mas a fiscalização... Ah, isso que diferencia. As representações diminuem, as representações que a gente diz são as denúncias, elas diminuem. O trabalho logístico de eleição, ele permanece o mesmo. O que nos facilita na eleição geral é que o registro de candidatura é feito no tribunal em Porto Alegre, não é feito aqui. E as prestações de contas, ela tem uma novidade. Até nós estávamos conversando agora aqui, antes, no corredor. Todos os partidos, participantes ou não, com um diretório municipal constituído nos municípios da comarca, estão por lei obrigados a fazer prestação de conta, participando ou não, montando diretórios ou não. Mesmo que não tiverem nenhuma movimentação, nenhuma forma de manifestação do diretório dentro do município, ele está obrigado a fazer prestação de contas a partir de 1º de novembro. Oficialmente, 10 mil... Estou arredondando o valor, tá, pessoal? É 10 mil 426, 32, 36, alguma coisa assim. Estou arredondando. Nós tivemos... E aí serve de alerta, porque já há um comentário forte na cidade, que eu quero descaracterizar esse comentário. Primeiro, o eleitor que não fez o recadastramento biométrico e não tem no seu título, no seu título de eleitor, na parte frontal, à direita e em cima, identificação biométrica, não está apto a votar. Quem são esses eleitores? São 3.357 eleitores que não fizeram o recadastramento e não nos procuraram até 9 de maio passado para fazer a sua regularização. Não adianta chegar lá com o título e identidade, tá, se não fez o recadastramento biométrico. O seu nome não vai estar na urna apto para votar. O mesário não tem culpa. A culpa é do eleitor que não fez o recadastramento, porque foi dado muito tempo hábil para nos procurar. Nós abrimos o recadastramento biométrico em TAPES. Dia 6 de março de 2017, teve o encerramento dele dia 14 de novembro de 2017 e do dia 16 de novembro, porque 15 foi feriado, até 9 de maio foi dado ainda espaço ao eleitor para nos procurar e regularizar a sua situação. Esses 3.357 eleitores não fizeram a primeira etapa e nem a segunda. Não estão aptos a votar, eles não comparecerão na urna, não comparecerão na urna para liberação de voto. Esse eleitor não tem direito a voto, porque ele está com o título cancelado. Repetindo, somente irá votar nas eleições gerais de 2018, o eleitor que fez o recadastramento e regularizou até 9 de maio. E consta no título dele, identificação biométrica. Os outros não vão votar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.